Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse creme aqui, o facial da Nivea. Ele é em gel, a textura dele, ele é bem levinho, eu já usei bastante, já faz bastante tempo que eu estou usando. Ele é um hidratante em gel com ácido hialurônico e com pepino, tá? Então, ele deixa uma refrescância bem bacana assim na pele, além de reter a água e manter a hidratação da pele, que é a função do ácido hialurônico, né? Então, pessoal, se vocês já gostaram do tema do vídeo, cliquem em gostei, inscrevam-se aqui embaixo se você ainda não for inscrito, para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Eu vou estar trazendo vídeo toda semana aqui para vocês, tá? E podem deixar sugestões de conteúdo também, tá bom? De vídeo para eu tentar estar trazendo aqui para vocês. Então, bora para o vídeo. Então, estou mostrando novamente a embalagem dele. Ele é em gel, 100% livre de olho. A textura dele é bem gelatinosa, tá vendo? Vou pegar um pouquinho para vocês verem. Aqui na embalagem vem escrito facial, sensação não oleosa, né? Hidratante em gel, hidrata a pele 24 horas, não deixa brilho para a pele oleosa. É uma pele com aparência radiante saudável e ele pode ser usado antes da maquiagem, com uma pré-maquiagem, né? Aqui fala que ele prolonga o efeito da maquiagem na pele. Ele tem 100 gramas, a embalagem dele é de 100 gramas, então rende muito, o custo-benefício é muito bom. Gente, aqui na embalagem fala que demora 60 segundos para secar, porém eu acho que demora mais um pouquinho. Olha a textura dele, vou estar passando aí no rosto para vocês verem. Vou mostrar a diferença, como que a pele fica. Vou ir falando um pouquinho dele agora para vocês, ó. O extrato de pepinho, ele possui a ação adstringente e antisséptica, calmante e refrescante. Deixa uma sensação bem refresquinha, assim, na pele. E o ácido hialurônico, ele auxilia na retenção de água pela pele, né? Melhorando a hidratação, ele retém a água na pele. A nossa pele, ela pode juntar água para o ambiente, por isso que o ácido hialurônico é muito importante, né? Ao aplicar, a pele vai ficar um pouquinho grudenta. É normal, porque todos os cremes, hidratantes que possuem ácido hialurônico, eles ficam com esse aspecto mesmo. Mas assim que seca, acaba, fica bem sequinha a pele. Esse aspecto de grudento, ele desaparece. Olha para vocês verem. A pele, ela fica um pouquinho grudenta, como eu disse. Mas assim que seca, ela já fica muito fresquinha. Muito com o toque diferente mesmo. E já dá uma diferença boa na pele. Realmente, dá para ver que a pele está mais hidratada, né? Gente, como é um gel, né? Na medida que a gente vai aplicando, ele vai virando uma agulha. Então, ele rende muito, muito, muito mesmo. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo!